Preso no final da tarde de ontem, aqui em Teresina, o policial militar Cabo da Costa, ele é acusado de ter se apropriado da mochila com o dinheiro do assalto da Casa Lotérica em Parnaíba, no bairro Betânia. A prisão do Cabo foi decretada pela juíza da comarca de Parnaíba, doutora Maria do Perpétuo Socorro Ivani de Vasconcelos. Você vê imagens aí do dia do assalto. Segundo as investigações comandadas pelo delegado regional de Parnaíba, Eduardo Ferreira, o Cabo da Costa é o homem que aparece no vídeo carregando a mochila com o dinheiro do assalto após a liberação dos reféns e a prisão de um dos acusados. O assalto aconteceu no dia 6 de janeiro desse ano. Duas pessoas estavam praticando o crime. Durante a troca de tiros com a polícia, um dos envolvidos acabou morrendo quando tentava fuga. O outro era Ricardo Aguiar de Souza, conhecido como Batata, que se entregou à polícia. A nossa produção tentou contato com o responsável pelas relações públicas da polícia militar, tenente-coronel João Feitosa, mas ele disse que a PM não vai se manifestar sobre esse assunto no momento.